Fala galera, bom domingo a todos, bem-vindo ao canal de futebol, trazendo tudo sobre o futebol brasileiro. Se inscreva aqui no canal, galera, ajuda demais o crescimento, a sua inscrição, faz a que a gente traga mais vídeos, mais conteúdo pra também trazer vocês por dentro de tudo que acontece aí do futebol do Fluminense e do mercado do futebol brasileiro. Bom domingo a todos, uma semana abençoada, lembrando que hoje tem jogo do Fluminense, Fluminense em portuguesa, 16 horas, né? A bola começa a rolar pra esse primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca, jogo que a gente vai trazer muitas novidades no pós-jogo, a gente vai trazer tudo sobre esse jogo, então não deixa de se inscrever aqui no canal. Reforços. O Fluminense tá indo atrás de reforços de embaixadores, sem ninguém saber, e o nome citado foi do Aleph Manga. Só que dentro desse nome citado, muitos times estão começando a ficar com o pé atrás. Hoje o Aleph Manga tá 3 jogos sem marcar. E aí muita gente, o Volta Redonda, ele quer fazer uma negociação com esse jogador. Primeiro, 500 mil por empréstimo. Pra ter um jogador, você tem que pagar 500 mil para o Volta Redonda. Se você quiser comprar, já adquiriu o jogador, você precisa pagar 2 milhões e meio. Só que essas mais atuações aí do Aleph Manga, vêm gerando uma dúvida nos presidentes dos clubes interessados, e um deles é o Fluminense. Porque será que a gente vai ter retorno com esse jogador? Hoje o Fluminense tem o Fred na posição de centroavante, tem o Arbel Hernandes, que também faz essa função de centroavante, o Bobadilha também pode fazer essa função de 9. E o Aleph Manga seria também um cara que faz o 9, mas um cara também que joga pelos lados do campo. Então é um atacante que tem sido um dos destaques do Campeonato Carioca, mas desde os últimos jogos vem mal. Pra desespero do Volta Redonda, que queria negociar ele por um bom valor. E aí eu passo essa pergunta pro torcedor. O que vocês acham do Aleph Manga jogando como 9, ou jogando pelas pontas, pelas beiradas, já que ele é um jogador alto, tem mobilidade, tem rapidez, tem explosão, e se vale o investimento de 500 mil por empréstimo e 2 milhões e meio já pegando o passe dele. Claro que hoje todo jogador quer vir para o Fluminense. Por que, Diego? Porque tem o atrativo aí da Taça Libertadores e também a grandeza do Fluminense. Mas o atrativo da Libertadores para o empresário, para o jogador, é gigante. Porque se ele faz gol na Libertadores, se ele destrói na Libertadores, o preço dele vai lá em cima. Entendeu? Então ele vai se valorizando cada vez mais jogando a Libertadores pelo Fluminense. Claro, tem clubes que não vão liberar o jogador, porque tem contrato, essas coisas todas. Mas hoje, você vê até no meio da ferroviária, que foi sondada aí pelo Fluminense, até o Fluminense fez um, pode ter feito uma proposta oficial para esse jogador. É, para o empresário é ótimo, porque vai ter a valorização do Fluminense na Libertadores. Por isso que eu acho inadmissível o Fluminense não ter um patrocinador mais ter hoje. tendo a visibilidade que está tendo, por causa da maior competição aí do Sul-Americano. Então é isso, torcedor. O que vocês acham aí do nome do Ale Fimanda? Deixem aí nos comentários, mas não deixem de se inscrever no canal. A sua inscrição é fundamental para o crescimento. Um beijo, se inscreva e até o próximo vídeo. Valeu! Um beijo, se inscreva e até o próximo vídeo.